Tem um cara, galera, que é um Monofiddle, que ele tem 9 milhões de maestria de Fiddle, né? Vamos até buscar o perfil dele aqui, ó, mano. Fiddlesfera, né? É o nome dele. Aqui, ó. Fiddlesfera, 9 milhão e 200 de maestria, mano. Ele é lá do Ouro 4, 0 PDL. Sai do fake, Marquinhos? Calma, que piora. Como que a gente vai escolher a partida dele, hein, mano? Qual dessas que nós escolhem? Ele joga de Flash em TP. Ele faz Fiddle Soup. Eu vou pegar essa aqui, se pá, mano. Vamos na 2, 18, mano, que esse jogo aqui deve ter sido muito altos e baixos, mano. Bom, 9 milhões de maestria. Ele deve fazer algo diferente, ele deve guardar num lugar diferente. Ó, compra Gumi, duas botes. Tem que deixar a câmera nele, né, mano? O nome dele é Fiddlesfera e ele usa a skin que eu gosto também, mano. Que é a skin do... Festa Surpresa, né? E aparentemente ele só clica na torre nível 1 mesmo, mano. Não vai ter nada promissor, mano, dele? Não, ele tem que fazer algo diferente, mano. Ele já chega upando a mamada nível 1, foda-se, tá ligado? Só atitude de curiosidade com o Elo. Ele é Ouro 4. Mano, ele puxa a wave e foda-se, mano. Mano, sem AD carry mesmo, ele só chega, puxa a wave e foda. Galera, o cara é gol de 4, viu? Se o cara é gol de 4, vocês também conseguem. Ó, tamo a mamada. Ele não tá nem aí, mano, se ele vai tomar a grebe ou não. Ele tem flash, ele já usa. Ele não tem medo de usar o flash. Eu gostei, velho. Ó, ele tava beitando pro gank do chaco, se pá, mano. Mas nem tem fur, o flash traz... Ó, ele chega mamando pra beitar, entendeu? Curou. Corre legal, a mamada vai voltar. Mamou de novo. Quase. Foi boa dele, hein, mano? Eu acho que então essas coisas que ele faz no nível no early game ali, galera, é pra beitar de propósito, mano. Pegou a XP na cara dos caras, pros caras verem que o Eze ia ficar nível 1, tá ligado? Todo cagado. Tomou um grab e forçou o flash. Beitou de novo na mamada pro chaco chegar e fazer o gank certeiro. Comprou o quê? Só uma armadura ali e é isso mesmo, vambora. Ó, ele vai pro matinho. Mas ele foi visto na ward. Ó, Tristana pulou. Ele tava no mato. Tacou o fur. Vai dar a sugadinha juntamente com o Eze. Vai voltar a sugada. Vai voltar a sugada. Tá, o cara é um gênio. Mano, massa que ele não tá nem aí pros minions do undercarry dele, mano. Ele sai mamando mesmo a parada. Ele dá o daninho dele. Ó, ele fica parado, beitando sem espantalho. Fur mamada. Auto-ataque. Vai no auto-ataque mesmo. Vai no auto-ataque mesmo. E agora? O que ele vai fazer pra sair vivo, hein, véi? Mamada. Os caras têm medo da mamada no elo dele, mano. Olha isso. Era só o cara matar ele, mas os caras têm medo da mamada, né? Vamos ver. Ai, meu Deus. Ai, não tem mamada que salva. Tomou o grab. Esse trash é bom, hein, mano. O nick dele é 157. É nóis. Ó, o trash eu acho que era ele. Já ficou meio assustado. Errou o facão. Esse trash é smurf, hein, mano. Ele acerta todos os grab, mano. Ó, vai ter mais mamada, mano. Vamos ver. Beleza. Bom sign esse dele, viu? Foi de mensa aqui, tá? Não é à toa os 9 milhões de maestria que o cara tem, véi. De novo aquela sugada. De olho no lance que vai ter jogada. Caramba, a mamada dele é insana, mano. E ele foca a mamada mesmo. Tanca, dá dano, tá ligado? O dragão ficou fodido, hein, véi. Ele é o top 1 Fiddle. Não, ele não é o top 1 Fiddle. Ele é o Fiddle de 9 milhões de maestria, mano. É o que mais tem maestria de Fiddle, véi. Mano, eu acho sensacional. Ele não tá nem aí pra wave do AD carry dele, mano. A wave tava boa, mas ele não liga. Ele realmente puxa a wave. Porque ele garante pro recurso da mão dele, tá entendendo? Ó, pegou o nível 6. Então o nível 6 ele deve ficar no mato. Ele deve ficar numa espreita. Ó, repara que ele já tá escondidinho. Será que ele sabe que tem um Ard ali, mano? Por isso que ele não põe a cara, ó. Será que ele vai ficar, tipo, aqui pra sempre, mano? Ele poderia tá subindo ali pra ajudar o amigo dele, ó. Olha lá, ó. Era só ele subir ali. Mas ele vai permanecer na jogada dele. Que é ficando aqui pra sempre, galera. O Thresh subiu, galera. Todo mundo subiu pra fazer a jogada do outro lado. Agora ele quer que se foda. Ele pega a wave pra ele mesmo. Eu já entendi essa aqui. Ele quer recurso da mão dele, mano. É recurso da mão dele e foda-se, né? Barricadinhas. Vamos de barricadinhas, se der. Um alto ataque. Tá valendo. Um 5-7 é nóis. O cara é smurf, mano. Espantalho fora do mato. Por que que ele pôs o espantalho fora do mato, hein, mano? Eu acho que é pros caras achar que é ele, tá ligado? E ficar com medo, mano, ó. Agora ele vai dar base. Bonitinho. Capitalizou as suas zonas. Barricadinhas. Uma pote. Pegou a zuarde. E vai dar TP pro bot, galera. O cara pega TP pro fidelzinho, mano. Ele gosta do segundo mato, ó. Eu reparei, mano. Ele gosta... Ó, os caras vão achar que ele tá sem flash, tá ligado? Ele vai preparar. Ele vai preparar. Ele pode... Ué, ele é alérgico a R, né? Mano, ele gosta desse mato. Mano, ele não sai desse mato, velho. E esses mato aqui é os principais, ó. Tomou o grebe. Tô falando que esse... Ó, o grebe que ele toma de propósito, mano. Sempre tem um porquê, mano. É porque o Chaco tava chegando pra agancar. Pegou a lanterna. Usou a zoninha. Pô, a zoninha é tão importante, mano. Que ele pegou na runa. Ele acabou usando sem precisar. Bom, do tanto que ele tá mamando wave, mano. Ele não vai ter mana pra ultar os caras, mano. Mas algum plano ele sabe. Ele já tá nível 8, quase 9. E não apertou R até agora. Esse é o cara que tem 9 milhões de mais... De fio, apertou R. Usou o Free, foi pra cima. Cadê a zoninha? Clássico. Eu também faria isso aí, galera. Se você ultou, matou o cara e morreu, tá suave, velho. Agora ele fechou a zoninha, tá? Agora ele tá de zoninha fechada. Então vamos ver como que o Filosfera vai reagir nesse momento, mano. Errou o Silence. Acertou o Free, deu uma amada. Vale reparar a runa dele também, galera. Ele vai de colheita, mano. Foi pra cima de novo. Mamada no meio de todo mundo, ele quer que se foda. Zoninhas pra ganhar o tempo. Flash pra sair vivo. Pena que a play foi 2x, mas deu pra entender. Esse vídeo tá só o suco, pô. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Ele tá voltando pro bot, porque é lá que tá rolando a treta, mano. Pink, já põe num x. Preparou o R do aniversário. Deu o Fear no Yasuo. Silence e mamada. O Nock vai chegar pra completar a sequência da jogada. Quanto shield. Cancelou a mamada. Deve ter um motivo. Cancelou a mamada pra dar o Silence com o Fear. Mamada. Um era um alto ataque. Zoninhas! Mamada. Quase que a Zoninhas volta. Não tava up. Nock foi pra cima. Vai matar no Ignite. Não vai, porque o cara usou curar. E valeu, viu? Nego lindo. Obrigado pelos dois meses de sub, viu, fião? Mano, ele quer que se foda, galera. TP dele tá up. Usa no bot. A Decare tá chegando pra pegar a wave. Foda-se. Já puxa a wave também. É isso, mano. A Toys já tá quase caindo por conta da pressão que ele põe. Fizeram o dragão. Agora vai todo mundo encurralar ele. E ele continuou roubando a wave do cara, mano. Fidosfera na cena. Talvez ele pegue a fog. Caralho! Firzil com mamada. Tá tentando sair vivo. Nem usou Zoninhas. Ele sabia que se usasse Zoninhas não ia mudar nada. Bem tranquilo. E lá no top os caras tá ganhando e tacando a alta, ó. Rapaz, e pra que ele comprou o Cristal de Safira? Se pá, que é porque tá com falta de mana, mano. Ó. É Zeno pra cima. Esse Zê tá jogando, hein, mano. Ó o espantado que ele deixou lá atrás. Mamada na wave. Foda-se. Ele não quer matar os caras, não, mano. Firzinho. Tranquilo. Pegou uma assistência. Ó. E ele aproveita que a mamada tá bem forte. Ele vai roubar a jungle. E o Gragas tá do lado. Repara que ele tá nível 10 numa lenda que compartilha XP. E o Gragas tá 8. Presta atenção, mano. Pensei em largar o Pyke e virar monofiddle. Vai absorvendo, tá? Tá. Vamos ver agora. Flashou. Flashou também o Gragas. Sai nesse cofrido ao mesmo tempo. Cancelou a mamada. Pode vir um R. Vai vir um R. Pegou o cantinho da fog. Insta mamada. O Gragas não quer nem dar barrigada. Insta zonias. Sai nesse. Morreu. Ah, que time lixo, né, galera? Não soube dar follow-up, mano. Mamada no meio da wave. Foda-se. No meio dos caras mesmo. Pô, aqui eu não sei se ele já tá trolando não, galera. Ou se era plano dele mesmo. Bom, eu acho que ali o Fiddle quis comprar tempo, galera. Se expondo no meio dos caras. Pra os caras não dar B. E o Mordekaiser levar tudo top. Repara que foi o que aconteceu, mano. Caiu todas as ações do top. Mais um. Nossa, que trash tank, mano. Bom, o Fiddle nasceu e deu o TP no espantalho, mano. Repara o TP no espantalho. Espantalho pra assustar o Gragas. O Gragas ficou meio assustado. O Tô. NT, mano. NT. Já deixou uma visão. Tá fazendo aqui o seu capítulo perdido. Agora ele. Situação, hein, galera? O jogo tava na mão dos caras, mano. Cada trolladinha que ele se foi dando. Tá deixando o jogo mais difícil, velho. Não, hein. Relaxa que ele só não rouba a wave do AD Carry, não, mano. Ele rouba do jungle também. Mostra maestria, mano. Esse cara, ele é um louco. Fidosfera, ele põe espantalho e ward ao mesmo tempo. No mesmo lugar. Apertou R. E não pegou ninguém, hein. Usou free com mamada. Ele acha que tem dano. Flashou pra sair fora. O Chaco chegou. Saiu vivo porque o trash é bom demais. EZ errou o R. Mas matou. Deu freezinho. O chão. Morreu lá atrás o EZ. Ele continua pegando as wave que ele adora. Vai curando, Fidelzão. Vai curando a wave. Ele matou o EZ? Foi ele que matou o EZ? Não, Fidosfera. Não, Fidosfera. Por causa da bomba? Não, não é possível que essa bomba mata. Meu Deus, Fidosfera. Meu Deus, ele que matou o EZ, galera. Eu não tinha reparado. Vamos anotando, velho. Vamos absorvendo, velho, com Fidosfera. Parece que foi de propósito o que ele fez, hein, galera. Ó, ele pode matar. Morreu. Esse trash real é bom, viu, velho? Ó, talvez era um bait. Pra morrer no drag, tá ligado? E os caras garantiam o dragão. E o time dele pegar o barro. Eu acho que, às vezes, foi isso, tá ligado? É tudo um bait, galera. Tudo que o Fidosfera faz não é em vão, mano. Ó. Ele adora usar o Ward e o Espantale no mesmo mato, mano. Ele lutou o cara. Mesmo tendo 3 nível na frente. Ele não liga muito. Ele erra o Sainis. Ele vai pra perto dos Minions pra mamar e curar. Mas não teve êxito na jogada. Pô, ele não leva em consideração que o cara tava nível 16, velho. Tão aprendendo com ele, velho. Ele é folgado, né, mano? Nossa, a base dele tá caindo, mano. O Mordeca tá tendo que voltar lá pro top. Ele vai ultar pra limpar o Wave, pelo menos. Ultima, amada, Zônias. Se o Chaco matar, tá o Murph. Matou. Então o jogo não acabou ainda não, mano. Caramba, era pro jogo acabar agora nos 30 minutos. Mas olha o tanto de luta que vai ter ainda, velho. Ó, ele faz Leandre. Zônias, bota de dano e vai fazer Banshee, mano. Mas essa Banshee é um pouco duvidosa, velho. O que eu consegui aprender com ele é que ele usa a mamada nível 1 na Wave pra roubar o Gold do ADC dele mesmo. Ele pega os Minions do ADC e ainda pega Farm na Juggle também, mano. É prioridade dele, tá ligado? 100% prioridade. Acelera. Beleza, o cara tava... Ó, isso aqui ninguém vê. Isso aqui... Não, volta tudo. Ó, eles... Vamos telar ele. Pera aí, velho. Se não fosse o Fidosfera, mano, eles iam perder isso aqui agora, tá? Vamos lá. Foi pro Matin, deu B. Então ele reparou que a Gwen tava dando BD. Olha no minimapa. A Gwen tava dando BD. Aí ele já ultou e flashou instantâneo. A Gwen fez dancinha, mano. Meu Deus, a Gwen não ganhou porque ficou fazendo dancinha, velho. Ó, a Gwen deu TP pra dar GG, ó. Ó, um, dois. Ganhava. Dancinha, dancinha. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Berto, despo a EZ ali, né, galera? Que distraiu, mano. A EZ mandou muito distraindo, velho. Então, calma. Tem que defender ainda que os caras... Meu Deus, um alto ataque. Meu Deus. Meu Deus, tava câmera rápida, mano. Pera aí, deixa eu voltar pra ver isso aqui no detalhe, mano. Volta pra ver no detalhe. Ó. Ele tira a Ward, legal. O time dos caras tá no mid. Aí, ó. Chegaram pra rushar. Vamos ver. Ó. Ela chegou dando forno no Yass pra assustar. Nossa, olha o HP do Nex. O Gragas... Meu Deus, Gragas. Você ia tentar dar alto ataque lá. O Yass chegou pra dar alto ataque. O Thresh chegou pra dar alto ataque também. Meu Deus, galera. Que criminalidade solta, mano. Segue o baile, mano. Ó o TP dele. Olha o TP dele, mano. Pera aí, beleza. Deu um TPzinho. Vai ajudar a puxar o Wave e o To. Só o To mesmo? Ele quer saber dar o Wave? Tá. Foi TP pra dar uma distração e o time deles fazer Baron, mano. É isso, velho. É isso. O que ele comprou aqui, mano? Agora um pouco de corta cura, né, mano? Ele viu que a cura do outro time tava dando um caldo. Lançou um corta cura adulto. Vai apertar R pra ajudar o Gragas... O Gragas, não. O Chaco. Matou o Gragas. Isso ninguém vê. Vai chegar pra dar mamada ali? Como é que é? Furzinho. Vai ter free pro Yass. Vamos, EZ? Vamos? Vamos, EZ? Nossa, o Yass jogando. E o Nex continua, mano. Com esse HP, velho. Tô falando que vai nascer a alma, hein, mano? E ele gostou desse posicionamento, hein, mano? Ele quer ficar muito ali, velho. Encontrou a Gwen. Foi pra cima. Fidosfera. Tomou o ultimate do Yass. Subitou com a Zonias. Acho que ele tá comprando tempo o Mordekaiser lá da GG. Vamos ver. Chaco foi pra cima. É, aqui acabou, galera. Era pra acabar aqui agora o jogo, hein, mano? Mas talvez o Mordekaiser tá chamando tanta atenção que os caras não dão GG. O ultimate com flash. Pegou a Tristana, que é o alvo principal. O Nock não teve dano. Talvez mata no Ignite. Não mata no Ignite. EZ matou no R. Fido morreu, mas fez o dele. Vamos voltar. Pera aí, vamos voltar. Vamos ver de novo essa última luta aqui, velho. Melhor. Gostei da gameplay do Gragas, velho. Ó, vamos lá. De novo, hein? Beleza. Os caras chegam. Vai levar o Inibidor, né? Ó da onde o Gragas tá vindo. Pra usar aquele barrigão flash dele, velho. Ó, lutou. Tristana. Faltou focar a Tristana, mano. Mataram mais rápido. Mas se bem que o EZ mata no R, né? Ó, o Gragas vai chegar pra acabar com tudo. Nossa, ruim demais, paizão. Ruim demais, velho. Olha lá, ele endutou pro Trist morrer, velho. Morreu. E o Nex tá pelado, mano. O Nex tá pelado. Lá em cima só tem uma torre. Mordeca conseguiu levar o Inibizinho. Vambora. O Fiddle tá pingando na Ward, mano. Na real, quem pingou foi o Gragas. Pagou em Tepá. Mas quem vai nascer, galera? Quem que vai tá nascer na base? Fiddlesfera. Chegou a defender no momento. Meu Deus, ele vai solar a Gwen. Ele usou Zonias. Olha o Fiddlesfera, galera. Mais uma vez. Salvando o jogo. Utando essa Gwen e indo dar BD no Nex, hein, mano? É isso aí. 40 minutos de jogo seguindo. 1 barra 16, galera. Esse é a Fiddlesfera. Ó. Guardou legal. Ó o posicionamento. Ó o posicionamento. Preparou? Foi. Foi. Vai no Gragas mesmo, Fiddlesfera. Boa. Eu também iria no Gragas. Sai nessezinho. Agora eles ganham, mano. É só dar GG, velho. Vai dar base, pai. Olha o tanto de espantado que tem lá já. Bate no mid. Dá o ataque. Ajuda a bater, mano. Ele só quer saber de mamar a Wave, mano. Ele tá fazendo isso desde o nível 1, mano. Ele só sabe da Wave. Ó. Puxou. Tá na dúvida se vai pra cima, se não vai. Põe espantalho. Meu Deus. Ele apertou aí pra solar a Gwen. Vamos ver. Beleza. Farmou colheita. E ele não para. Ele não para. Ele vai atrás de uma Gwen pra ficar melee nela mesmo. Tancou a... Ó. Eu acho que ele tá beitando pros caribarons. Só que o time dele não entendeu e não foi baron, tá ligado? Essas coisas eu não tenho como controlar, mano. Não dá pra controlar o time, tá ligado? Era... Pingaram no baron. Era pra tá fazendo baron. Não fizeram. Então o bait dele não serviu pra nada, mano. Esse é o top 1 maestria Fiddle. Beleza? Top 1 maestria Fiddle. Aparentemente uma das últimas lutas do game. Daqui a pouco, hein, mano. Fidósfera. Beleza. A banchinha dele fez não tomar o R do Gragas. Ele pode lutar a qualquer momento. Não quer lutar. Lutou agora. Beleza. Chegou no Yasu. Flashando. O Nokia acompanha. Follow up. Zonas pra peitar o Yasu. Muito bom, véi. Bom. Dragão, ancião e eles dão GG, não? Dragão, ancião e GG. Nossa! O TP do Fidósfera. Lá no bot mesmo. Chamou atenção. Deixou espantalho com o Ward junto. Ele gosta de fazer isso, mano. Ele sempre dropa o espantalho com o Ward junto. Beleza. Ó. O que ele vai fazer aqui? Fechou o Moreno mesmo de último item. 45 minutos. Ele conseguiu ficar full build, galera. Agora é hora da verdade. Tudo indica que é a última luta do jogo se desenhando, mano. Ai, o Mordecais tomou o pick-off no mid, galera. Peraí. Vamos voltar pra ver o que aconteceu no mid. Essas coisas o Fidósfera não controla, mano. Não tem como controlar. Tem jogo que é foda mesmo, galera. Olha lá. Ó. Mordecais tá de dragão, ancião. Achando que é deus. Unta o cara. Unta o cara, Mordecais, pelo menos. Aí ele vai tomar perma CC. Tomou perma CC. O nó que foi. Os caras perderam a luta de dragão, ancião, mano. Calma que um homem tá chegando. Fidósfera. Perdeu a mamada. Se jogou no meio dos caras. Mamada. Meu Deus. O flash do Gragas. Meu Deus, galera. Bom, que a gente aprende que mesmo o cara que tem 9 milhões e 200 de maestria, top 1 maestria Fiddle no mundo, ele também perde as partidas, galera. Unlucky. Unlucky. 46 minutos. O jogo que era pra ter acabado aos 30 na dancinha da Gwyn, mano. Esse foi Fidósfera. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar ele, beleza? Beleza. 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 Legenda Adriana Zanotto